Dia 14, inspiração vem dos outros, motivação vem da gente, corre! Dia favorável para todos os signos, o período é indicado para organizar aquilo que estamos adiando há muito tempo. Então, ó, tira as energias acumuladas ruins da tua casa, da tua alma, faça um escaldapés com espada de São Jorge e espada de Santa Bárbara. Nossa, para desfragmentar a energia nociva. Na numerologia, hoje temos o número 5, que traz energias nocivas e coisas que podem atrapalhar teu humor. Traz um certo desequilíbrio, problemas de saúde, Deus me livre, mude o foco. A cor de hoje é rosa, o aroma é tomilho, estou chupando pastilha. O anjo é a ásia, Deus oculto. Horário legal 16h40, 17h, o salmo é 113, o cristal é citrino. O banho indicado de hoje é sálvia, hoje é dia de São João da Cruz. Hoje também é o festival Soial dos Índios Hop, celebrando o retorno do sol e o renascimento. Número da sorte 10, harmonize sua casa colocando imagens de sol. Sol, 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 para atrair saúde e prosperidade. Decreto de hoje. Eu sou a motivação da minha vida. Motivar, motivar, motivar sempre, né gente? Lumar, motivar, motivar sempre, né gente? E aí